O Germânia levantou ferros naquela mesma noite. Do tombadilho, Max viu as luzes de terra desaparecerem à distância. A sorte estava lançada. Nos primeiros dias a bordo, Max passou um mal. A comida era péssima, ele enjoava. À noite não conseguia dormir por causa do barulho das máquinas e de uns misteriosos ruídos, urros, guinchos. Era estranho aquilo, mas não eram poucas as coisas estranhas no navio. Os marinheiros, por exemplo, evitavam dirigir-lhe a palavra. E Max não estava na situação de fazer perguntas e muito menos de reclamar. De qualquer modo, foi se acostumando aos poucos à vida de bordo. Ao contrário do que o capitão lhe tinha dito, não era o único passageiro a bordo. Havia mais um, um italiano de meia-idade, homem simpático e sorridente, que desfilava pelo convés como se estivesse passeando pela avenida de uma grande cidade. Terno, gravata, bengala de castão de prata. Falava um mau alemão o Sr. Ettore. Apesar disso, Max passou a procurá-lo depois que soube que o homem vivera no Brasil. Disse que para lá voltava depois de uma turnê pela Europa. Era o diretor e o empresário de uma espécie de circo, ou zoológico. Os animais estavam no porão do navio, o que explicava os urros e guinchos que Max ouvia à noite. Aliás, a história de animais a bordo deixou Max apreensivo. Criou coragem, falou ao capitão a respeito. O homem riu, perigo, perigo correm os pobres bichos na mão destes, e mostrava os marinheiros, destes animais. O Sr. Ettore era um entusiasta a respeito do Brasil. Pode-se fazer muito dinheiro lá, garantia. Não foi o meu caso, apressava-se a acrescentar, mas isso porque sempre gostei das coisas boas da vida. Apesar de toda a amabilidade do italiano, Max não se sentia inteiramente à vontade com ele. Parecia-lhe que o Sr. Ettore ocultava qualquer coisa a respeito de sua viagem, impressão reforçada pelo fato de tê-lo visto duas ou três vezes, falando em voz baixa com o capitão. Contudo, Max estava decidido a não se meterem em encrencas. Bastaram-lhe as que tiverem. Tudo o que pretendia era chegar ao Brasil e lá passar um ano, dois, o tempo suficiente para que os nazistas fossem aleijados do poder. E então voltar à Alemanha e a uma vida normal, junto aos pais e na universidade. Imaginava o dia em que contaria aos amigos sobre a viagem no Germânia. Mas desejaria que tudo isso já fosse coisa do passado. A lembrança dos pais arrancava-lhe lágrimas. E em lugar do diário, ele escrevia agora longas e sentidas cartas. Quando poderia mandá-las? Com o tempo, parecia-lhe passar mais depressa a separação tornando-se menos penosa. Até do tigre sobre o armário, Max agora tinha saudade. E se esperava revê-lo um dia, era porque ainda não sabia o que estava por vir. Uma noite, Max acordou com a sensação de que algo anormal ocorria a bordo. Os animais estavam mais agitados do que de costume. Sentou na cama. Sim, alguma coisa estranha estava acontecendo. Ouviu o ruído de passos apressados, um confuso vozerio. Vestiu-se rapidamente, saiu. E nesse momento as luzes se apagaram. Na semi-obscuridade, via vultos correndo de um lado para o outro. O que está acontecendo? Perguntou, mas ninguém lhe respondia. Dirigiu-se para o convés. E só então notou que o navio estava adernado e que continuava adernando rapidamente. Capitão, gritou. Senhor Ettore. Ninguém lhe respondia. Os marinheiros estavam atarefados em baixar os barcos salva-vidas. Só então Max se deu conta. O navio estava afundando. Os barcos desciam rapidamente e logo não havia mais ninguém a bordo. Assustado, Max correu para a murada. Não me deixem aqui. Inútil. Os barcos se afastavam rapidamente. Ah, traidores! Berrou Max. De repente percebia tudo. O Germânia jamais deveria chegar a seu destino. Aquele naufrágio estava planejado desde o início. Agora estava tudo explicado. O estranho comportamento do capitão e do itoalhano. Suas conversas furtivas. O que queriam de certo era o seguro do velho navio e também dos animais. De quebra, o capitão resolveria ficar também com o dinheiro dele, Max. Com certeza esperava que ele não vivesse para contar a história. Canalhas! Rosnou Max. Mas agora não podia perder tempo. O Germânia afundaria em minutos. Correu a popa e ali, milagre, encontrou um pequeno escalerno. A muito custo conseguiu baixá-lo ao mar. Tateando no escuro, encontrou um remo. Sabia que os navios, ao afundarem, criam redemoinhos capazes de arrastar para o abismo as pequenas embarcações. Portanto, remou, remou com todas as forças. Ao clarear do dia, viu-se sozinho na vastidão do oceano. Enorme angústia apossou-se dele. Pôs-se a chorar desabaladamente. Que triste situação, que triste vida. Infância não de todo feliz, adolescência atormentada, fuga precipitada da praia. E agora é isso. O naufrágio. Era demais. Chorava, sim. Chorava e se maldizia também. Por quê? Por quê? Tivera que se meter com uma mulher casada? Com um esquerdista maluco? Não sabia ele que, nas certas coisas, terminariam mal? Chorou muito. Por fim, enxugou os olhos e olhou ao redor conformado. Lágrimas de nada lhe adiantariam. Precisava dar um balanço na situação. E decidir o que fazer. O mar, liso, aliás, liso como espelho, estava cheio de destroços do navio. Mas não havia nenhum navio à vista, portanto poderia desistir de um resgate imediato. Mais tarde, talvez, ou nos dias que se seguissem. Quanto ao escalé, era sólido e estava devidamente aparelhado para emergências. Numa grande bolsa de olhado, Max encontrou alimentos, enlatados, vasilhas com água, utensílios de pesca, lanterna elétrica. O que reforçou as suspeitas de Max. Coisa preparada ao naufrágio. Mas lhe renovou as esperanças. Tinha condições de sobreviver. Tudo que precisava fazer era aguardar a passagem de um navio que o recolhesse. Ao julgar que a falta de alimento era o principal risco que corria como náufrago, Max enganava-se de novo. Havia o sol. Na tarde do segundo dia, Max já apresentava queimaduras sérias. Sentia-se tonto, com dor de cabeça. Alarmado, deu-se conta que estava tendo alucinações. Via montanhas no horizonte que se desfaziam quando ele esfregava os olhos. Via ciclistas em uniforme branco pedalando sobre as ondas. E de repente, ali estava o Harald, sentado à frente dele. Harald disse, que surpresa, Harald. Conseguiste fugir, amigo. E no mesmo navio? E eu nem sabia que estavas a bordo. A todas essas exclamações, Harald respondia apenas com um magoado sorriso. Estás ressentido comigo, Harald? Pensas por acaso que te abandonei? Não, não te abandonei. Tive de fugir às pressas, só isso. Do meu pai nem pude me despedir. A minha mãe deu um adeus rápido. E sabe Deus, quando voltarei a vê-los de novo, Harald? Vamos, Harald, não tens por que ficar zangado. Harald, em silêncio, sorrindo sempre, o vento agitando-lhe os cabelos. Por que não me respondes, Harald? Vamos, rapaz, fala comigo. Temos que discutir nossa situação, traçar planos. Nossa sobrevivência depende disso. Fala, Harald. Diz alguma coisa. Harald imóvel. E de repente, o vento lhe levava os cabelos, expondo a calva. E logo era a pele que se desprendia. O rosto de Harald ficando reduzido a uma caveira sorridente. Max soltou um berro. Estendeu a mão para o amigo. Mas neste momento, a visão se desfez e ele se viu de novo só no barco. Era outra alucinação. De novo, causada pelo sol. Precisava proteger-se. Mas como? No barco não havia nada que pudesse usar para esse fim. Teve, então, uma ideia. Improvisar uma espécie de cabana com os destroços do Germânia que flutuavam ao seu redor. Uma grande caixa de madeira boiando a pequena distância parecia adequada para isso. Com muito esforço, remou até lá. Puxou a caixa para junto do barco, examinou-a e constatou que tinha na parte superior uma tampa fechada por um cadeado, que agora quebrado, pendia frouxo. Max retirou-o. Alguma coisa pulou de dentro da caixa, arremessando com força inaudita contra o chão do escalera. Max bateu com a cabeça, perdeu os sentidos. Aos poucos foi se recuperando. Abriu os olhos. O berro que soltou atroou os ares. Diante dele, sentado sobre o banco do escalera, estava um jaguar. Amém. Amém.